Quem é você? Eu sou o Raul Gil e você é a Patrícia Caminho que está muito elegante Obrigada Maestro Música Quem é você que chora em silêncio? Quem é você que vem de tão longe? Cansado de amar, cansado de dançar Um pouco de paz, nas guerras do amor Quem te vê, não lê a tua história Quem é você? Eu sei, sei que te amarei Como há meio dia Sei que não deixei de te amar Eu sei quem é você Nunca me esqueci Nunca me cansei de esperar Pelo teu amor Só não sabia Só não sabia O que seria Adorar Quem diz adeus Não sabe que o tempo Transforma em si Não do silêncio Que a força do amor É feita de amor É feita de movimento Que amar é um sol Um eterno momento Hoje eu sei que o tempo Hoje eu sei que todos os caminhos Que caminhei Que caminhei São teus Sei que te amarei Como há meio dia Sei que não deixei de te amar Eu sei quem é você Eu sei quem é você Nunca me esqueci Nunca me cansei de esperar Pelo teu amor Só não sabia Só não sabia Que eu seria Adorar Quem te vê Não tento explorar Não tento explorar Quem é você Eu sei Sei que te amo Como há meio dia Sei que não deixei de te amar Eu sei quem é você Nunca me esqueci Nunca me esqueci Pelo meu amor Só não sabia O que eu sei agora Eu sei quem é você Nunca me esqueci Nunca me cansei de esperar Pelo meu amor Só não sabia O que eu sei agora Marli Marley, pode falar